Mbappé 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 4 gols Eu fico speechless com o Donnarumma. Ok que isto é squad battles e tipo estou a ganhar e é completamente irrelevante mas o facto de dele fazer isto tipo deixa-me perplexo sinceramente como é que é possível um guarda-rich ser tão broken como o Donnarumma É tipo não há O Larumma